Imaginem que íamos à frutaria hoje. E as goiabas estavam em promoção. Estavam com um desconto de 30%. Isto aplica-se a todas as goiabas. Nas goiabas. E só hoje. Só hoje. Por isso, decidi comprar umas goiabas. Então comprei seis. Quando cheguei à caixa, e assumimos que não havia impostos, é uma mercearia e vive em Portugal, onde o preço já inclui o IVA, pelas seis goiabas cobraram-me, com o desconto de 30%, 12,60 euros. Este é o preço das seis goiabas, com 30% de desconto. Fui para casa e a minha mulher pediu-me que fosse comprar mais duas goiabas no dia seguinte. E eu fiz-lhe a vontade. No dia seguinte, fui então comprar mais duas goiabas. Duas goiabas. Mas agora já não estão em promoção. O preço de 30% acabou. Era só durante o dia em que comprei as seis goiabas. Quanto me custarão as duas goiabas? Quanto me custarão sem desconto? Sem desconto. Podemos começar por calcular quanto custariam as seis goiabas se não estivessem em promoção. Este é o preço promocional. Preço promocional. Quanto me custariam sem desconto? Ok, vamos recorrer à álgebra. Vou escolher uma cor adequada aqui para a álgebra. Pode ser este cinzento. Podemos dizer que X é igual ao preço de seis goiabas sem desconto. Se tirarmos 30% a isto, devemos obter 12,60 euros. Ok, vamos fazer isso. Temos o preço em desconto de seis goiabas. Vamos subtrair 30%. É o mesmo que 0,30 ou simplesmente 0,3. Ups, já estava a ignorar este zero. A minha mulher está sempre a dizer-me para pôr o zero antes das casas decimais. Isto corresponde ao preço de seis goiabas, menos 0,30 vezes o preço das goiabas sem desconto. Estou a subtrair 30% do preço total ao preço total. É assim que se calcula o preço da venda. Isto será igual a 12,60 euros. Isto será igual a 12,60 euros. Subtrai 30% ao preço total. Agora estamos perante um exercício de álgebra. Podemos imaginar um 1. X é o mesmo que 1X. 1X menos 0,3X é igual a 0,7X. Então, 0,7X ou 0,70, se preferirem, é o mesmo, é igual a 12,60. Quando estiverem acostumados a estes problemas, poderão saltar logo para este passo. 70% do preço sem desconto é igual ao preço em promoção. Subtrai 30%. Isto é 70% do preço total. Podem saltar logo para este passo, quando já estiverem acostumados a estes problemas. Agora é só calcular o X. Dividimos ambos os lados por 0,7 e ficamos com X igual a 12,60 a dividir por 0,7. Podíamos usar uma calculadora, mas é sempre bom treinar a divisão de números decimais. Vamos fazer isso. Temos 12,60 a dividir por 0,7. Multiplicamos ambos os números por 10, que é o que se faz quando deslocamos uma casa decimal para a direita. O 0,7 passa a 7. Ignoramos isto. O 12,60 passa a 126. A vírgula passa para aqui e esta para aqui. Agora já podemos fazer a divisão com números inteiros. Isto passa a ser 7 e não 0,7. 12 a dividir por 7 dá 1. 7 vezes 1 é 7. Para 12, 5. Baixamos o 6. 7 cabe em 56, 8 vezes. 8 vezes 7, 56. Para 56, 0. O resultado é 18. E não há nada para lá da vírgula. Portanto, no nosso caso, é 18 euros. Então, X é igual a 18 euros. Lembram-se do que era o X? Era o preço sem desconto de 6 abac... Não, de 6 goiabas. Era o preço sem desconto das 6 goiabas. Eu disse abacates, X é o preço total das 6 goiabas. Agora, a questão é, quanto me custarão 2 goiabas sem desconto? Isto é o preço sem desconto de 6. A partir daqui é muito fácil calcular o preço de uma goiaba. Dividimos 18 por 6. 18 dividido por 6 é 3 euros. 3 euros por goiaba sem desconto. Mas o que queremos saber é o preço de duas goiabas. Duas goiabas custam 2 vezes 3 euros. Ou seja, custarão 6 euros. Podíamos fazer ainda de outra maneira. 6 a 3 euros custar-me é 18 euros. 2 é um terço de 6. Um terço de 18 euros é 6 euros. Vamos rever no instante o que fizemos. Dissemos que o preço de venda de 6 goiabas foi 12,60 euros. Este preço teve um desconto de 30%. Também podemos dizer que isto corresponde a 70% do preço sem desconto. 70% do preço sem desconto. Se dissermos que X corresponde ao preço total de 6 goiabas, podemos considerar que o preço total de 6 goiabas menos 30% desse preço é igual a 12,60 euros. É o mesmo que dizer que 70% do preço total é 12,60 euros. Resolvemos isto algebricamente, dividindo-nos os lados por 0,7 e obtivemos o valor de X. O preço sem desconto de 6 goiabas seria 18 euros. Ou seja, 3 euros por goiaba. Ou seja, 6 euros por duas. Bom, espero que isto tenha ajudado. Obrigado. 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 Obrigado.